Sim, eu não gosto de falar de arbitragem, a única coisa que eu critico é o VAR, eu acho que hoje, em primeiro lugar foi pênalti domingo, como foi pênalti hoje, já falei, se isso acontece na minha área, tem que dar pênalti também para o adversário, isso é uma regra, então não pode cada jogo ser uma regra, lá no Maracanã não foi, e aqui foi, o lance foi parecido, então é por isso que eu falo que o VAR apita o jogo, o VAR tem que fazer o que aconteceu hoje, chama o árbitro e deixa o árbitro tomar uma decisão, o árbitro é o que manda no jogo, o VAR não pode mandar no jogo, seguir o protocolo, o protocolo, o cara do VAR pode ter uma opinião, o árbitro do jogo pode ter outra opinião, então quem tem que tomar a decisão é o árbitro do jogo, se ele vai dar pênalti ou não, é outra história, o VAR tem que chamar o árbitro, o lance duvidoso ele chama, ele não tem que decidir e falar para o árbitro, não foi pênalti, ele não é ele que tem que decidir, ele tem que decidir o árbitro do jogo, então o VAR fez o trabalho dele hoje, chamou o árbitro, o árbitro foi lá, o Luís Warr foi lá e decidiu que foi pênalti, e aliás foi pênalti legítimo, como foi pênalti domingo também no Maracanã, eu estava inclusive falando com o Nicão agora depois do jogo, ele falou, pô aquele pênalti contra o Cuiabá foi legítimo, e hoje ele deu e domingo não deu, eu falei, pois é Nicão, domingo foi pênalti e hoje foi pênalti de novo, agora, o que não pode é, é cada jogo, né, ter uma regra, aí fica difícil.